oi pessoal espero que todos estejam bem hoje vou voltar a falar da série de histórias de linha de ônibus no qual poucos conhece inclusive ali que eu vou falar hoje também eu conheci pouco sobre a história dela mas eu tive a oportunidade de ver essa linha operar em alguns momentos sendo que ela operou no período muito curto eu diria que essa linha ela poderia ser uma variante da linha 2533 de que é da via samawá que faz trajeto meia alcântara nessa época ela foi criada então uma variante com a numeração 2534 piedade alcantara que seria uma extensão da linha 2533 essa linha na verdade essa variante ela foi criada na época só que agora eu não estou me recordando o ano período quem puder me ajudar pode deixar os comentários aqui embaixo eu acredito que essa linha ter sido criada na época por causa da universidade gamapilha ou se na época gamapilha já não funcionava mais isso também é uma história também que ficou no ar porque a diferença dessa linha para a linha atual a linha atual ela sai de alcântara pegando ali pegando ali todo aí pegando a brct1 atravessando a pontinha do niterói para depois sair na avenida brasil fazer conexão ali com bom sucesso para sair na dom aldecaâmara e sair e chegar até o bairro do do meia onde é o ponto final da linha essa essa variante quando ela chegava no meia ela subiu o viaduto do meia pegava a rotina da cruz e seguia em direção aquela que ela era imundo de melo para seguir até piedade só que essa linha ela ficou pouco tempo essa linha não existe mais e eu acredito que não essa linha deve ter sido restita devido a baixa demanda de repente não tinha passageiros suficiente para suprir essa linha fora também que seguir a rua de jacruz o trânsito é pesado porque é uma rua muito movimentada é a principal rua do centro do do bairro do meio para quem conhece o meio então é isso gente essa história que eu tenho sobre essa linha outras histórias vou contar que ao longo do vídeo até mesmo empresas que forem extinta geralmente eu tiro dia de domingo para contar um pouco histórias de empresas de ônibus linhas que não existe mais que também esse é um objetivo do meu canal que era separar o dia de domingo para contar um pouco essas histórias sempre que puder ok gente então ficarei por aqui até a próxima